Você pode se assentar E a gente vai agora passar para um momento bem descontraído Mas não menos edificante, um bate-papo E eu queria convidar aqui as pessoas que vão compartilhar comigo e com vocês A nossa querida pastora Ezenete Rodrigues Gestora do Diante do Trono, a pastora Rita França A nossa querida Rosana Sanrique, a nossa companheira Nas caravanas e nas últimas gravações do Diante do Trono que aconteceram em Israel e na Jordânia E o nosso querido diretor com D minúsculo, Alex Passos Porque o grande diretor com D maiúsculo é sempre o Espírito Santo Que bom estarmos aqui nesta manhã Hoje nós vamos conversar sobre os milagres da intercessão nos bastidores de cada uma das nossas gravações E nós temos aqui também o novo de Deus Inaugurado no Diante do Trono nos últimos anos A Rita tem sido esse presente de Deus, essa gestora que o Senhor trouxe para estar ao nosso lado nos últimos anos E eu queria começar então com quem está há mais tempo Zê Você tem sido esse mais do que braço direito, mas esse útero que gera as missões, os projetos de Deus Que Ele tem confiado a mim ao longo dos anos E eu falo, vamos juntas, vamos juntos com esse exército que o Senhor levantou Vamos relembrar um pouquinho desses 20 anos Porque sem a intercessão nada aconteceria E a gente preparou um vídeo muito especial para honrar os intercessores Vamos assistir Faz de nós uma casa de oração Para a cura desta nação Vem o som de Deus, vem o som de Deus Mais, mais, mais Eu estava muito mal, muito mal Os meus pais me falaram Filha, tem uma mulher lá em São Paulo que podia te ajudar Ela podia orar, ela podia orar por você, ela podia te ouvir E na mesma noite eu entrei no ônibus e fui parar lá em São José dos Campos Na casa da Zenete Jura, restaura a nossa sorte Levanta as ruínas daquilo que um dia foi Tua glória Muda a nossa história Pintura os pecados E sara as feridas Avivados, Senhor Pintura os pecados Uma casa de oração Para a cura desta nação Derrama em nossos corações Um clamor Cura, restaura a nossa sorte Levanta as ruínas Levanta as ruínas Daquilo que um dia foi Tua glória Muda a nossa história Perdoa os pecados Vamos aplaudir esse ministério lindo Que é a intercessão Que acontece nos bastidores Zê, daqui a pouco você vai ter mais tempo Para nos ensinar na palavra Então eu queria que a gente contasse histórias Vamos lembrar aqui Noventa e oito Foi a primeira gravação Você estava chegando na minha vida Fruto já da restauração que o Senhor fez na minha vida Noventa e nove Quando a gente foi gravar o Exaltado Você veio de São Paulo Estava aqui no primeiro banco Do lado do Gustavo, da Lourdes Chegou em BH Gente, eu me lembro que O quarteirão ficou sem luz Sem energia Não tinha explicação Né Zê? Desapareceu Eu disse Meu Deus Que que é isso O negócio aqui é estreito Ela já começou a discernir Meu pai, que que é isso A escuridão quer tomar conta Mas não vai não E o Senhor nos deu vitória Em tantos detalhes E você mudou-se para BH E nós começamos A cuidar dos membros Do Diante do Trono Porque um grupo nasceu assim Com quem já estava tocando na igreja E como nós estávamos Nós estávamos ali Precisando De restauração De cura De libertação Algumas imagens ali São dos nossos retiros E você foi nos ensinando E você foi nos ensinando Ministrando as nossas vidas Até a gente chegar Nos altares Que nós edificamos ao Senhor Ao redor da nação Conta pra gente aí Águas purificadoras Meu pai Respirar fundo Não é? Águas purificadoras Antes disso O Senhor Nos levou pra Estância Paraíso Que não era nem Estância Paraíso E ali foi a grande cura A grande libertação Nesse instante Helena estava prostrada aqui No altar do Senhor E traz lembranças Do amor do Pai Do que o Senhor fez E naquele primeiro retiro Quando o Senhor nos mandou Para tudo Não faz mais viagem E vão me buscar Porque eu quero curar E naquele retiro Foram tantas curas Tantas maravilhas Helena E hoje vê a Helena prostrada aqui Vê que realmente o Senhor Naquele dia Tudo começou O Senhor nos levou Ao caminho do quebrantamento Da entrega total Então quando ali no altar Do Senhor Que foi construída Aquela multidão A gente nem esperava Né Ana? É, foi a primeira vez Fora do centro 20 mil Da igreja A gente pensava em 5 mil 6 mil Foi algo sobrenatural Tinha 70 mil pessoas A gente esperava 20 mil E a gente esperava 70 mil E cada música cantada Era a história do DT Da transformação do Senhor Jesus Cristo A libertação A mudança de mente A mudança de comportamento A visão foi ampliada A visão foi ampliada E aí a partir de então As águas do Senhor Lavou, passou, limpou E aí nós começamos a entrar No santo dos santos De verdade E deixar a glória de Deus Você se lembra de uma história Que me marcou muito De que você pela primeira vez Colocou intercessoras Em lugares estratégicos Ali naquele Amplo lugar Aquele lugar era aberto Um parque de exposições E tinham duas que tinham que ficar O Senhor te falou Fixa Onde passavam os cabos Conta pra gente Exatamente Então o intercessor Ele precisa entender A posição dele E eu cheguei pra essa pessoa E disse assim Olha Você vai ficar aqui É um lugar de risco Se você não sair Nada vai acontecer Porque tem uma cilada Aqui nesse lugar Parece coisa de louco Né? Tem um monte de fio Aí você chega e fala Fica aí orando Essa mulher é meia louca E eu sou louca mesmo Por Jesus Por isso que eu faço O que ele quer E eu falei Olha Se alguém desmaiar Na sua frente Não se mova Porque alguém vai socorrer Gente Passa ainda a gravação Daqui a pouco Começam a me gritar Parou Parou O gerador Aconteceu alguma coisa Chega lá Uma menina Desmaiou Foi uma armação Do inferno E a intercessora Saiu correndo Foi socorrer a moça E pisaram no fio Pegou fogo Naqueles cabos Exatamente Onde ela estava De guarda E todo o tempo Ali tranquilo E aquela pessoa Foi levada para a ambulância E depois não era nada Vontade de lá Dar uns tapas No capeta E ninguém tapa Só atrapalhou o momento Aí para Aquela confusão toda E isso marcou A nossa história Isso marca a história Dos intercessores Nos ensinou Então se eles chegam E falam Olha vocês vão ficar parados Aqui Então É igual um soldado O soldado não para Ele fica ali Você olha Parece uma múmia parada É isso Ele está de guarda De guarda Ele está de guarda Guardando ali Satanás não tem poder Para tocar naquele lugar E foi assim Uma lição E a partir de então Os intercessores Tomaram uma posição Diferente Porque viram o que aconteceu Ali Entendendo a importância Três anos Essa pessoa Sem participar Da intercessão Vamos lá Vamos para frente Lembranças De vitórias Preciso de ti Meu Deus Preciso de ti A gente ainda não tinha Uma equipe formada Então eram pessoas Eu não tinha uma direção Assim tão clara De Deus Quando foi o preciso de ti Foi aquela batalha Aquela luta Aquela multidão De gente Problema na luz Lembra? Gente Não tinha quase luz Não tinha aquele escuro E ali Eu disse Senhor O que o Senhor quer de mim? Eu não entendo nada Mas se o Senhor Quer alguma coisa de mim O Senhor vai me revelar Porque eu não posso admitir E o Senhor também não admite Que essas coisas Ficam acontecendo Nós estamos na luz Do Senhor Gravando no escuro Que história é essa? E a partir dali Depois daquela batalha Gente Foi uma guerra Todo o tempo E não tinha muitos Intercessores ainda Não eram aquelas pessoas Formadas ainda Como ao longo dos anos E terminamos ali Com aquela aflição toda Mas o Senhor Sempre nos dá a vitória Sempre nos dá a vitória Mas a gente precisa aprender Ganhar a vitória Antes da guerra Senão a gente passa Muito aperto Tanto que no ano seguinte Foi 2002 Em Brasília É que o Senhor Te deu a estratégia De reunir um exército Você pode dizer Então ali em Brasília É que foi Essa primeira vez Que Um grande exército De intercessores Se levantou Meu intercessores Mas quando terminou Eu preciso de ti Eu fui para o Senhor O Senhor Quer que eu faça o que? Foi lá em Belém do Pará Depois de uma administração Que o Senhor Me chamou na madrugada E me entregou E me entregou a intercessão Me deu as estratégias E aí começou as escolas E os seminários Para treinar as pessoas Porque Deus sabia O que Ele ia fazer Grandes coisas E lá O Senhor Deu uma ordem Para mim Para levantar mil Intercessores Para Brasília E foi sobrenatural Eu falei Senhor Eu não conheço Quase ninguém E o Senhor Ele é super divertido Sabe gente Eu disse Bom Lagoinha tem 12 mil pessoas Que era Logo que eu tinha chegado Naquela época Falei mil pessoas É tranquilo Ele disse Não filho É do Brasil Eu disse Senhor Eu lá conheço O Brasil todo Mas ele colocava As pessoas Diante de mim Nos eventos Que a gente ia E falava Olha eu sou intercessora Se você precisar Claro que eu preciso Enfim Eu sempre digo Para o Senhor Ah o Senhor Quer mil Mas eu quero mil cento e dez Cem é o dízimo E dez é a oferta Aprende isso Sempre dá mais Em tudo que você vai fazer E ali nós tivemos Mais de mil intercessores Louvando ao Senhor Invadimos lá O corpo de bombeiro Eles entregaram para nós Hospedei todo mundo Ali dentro E foi uma festa Mas ali tivemos Uma grande batalha A primeira experiência Com a chuva Quando você fala Ana Paula Valadão Diante do trono Você fala em chuva Entendeu? É um problema sério Aí se tem chuva Você fala em sol Então você tem que trabalhar Senhor por favor Sol não Jesus chuva É complicado gente Mas um dia a gente chega lá E estamos lá Quinta-feira Já tudo preparado O André lá preparando tudo Saímos do palco Uma da manhã É ali Guerreamos e tal Tudo em paz Vou descansar Chego no hotel Começo a tocar o telefone do quarto Ele falou Não vou atender ninguém agora Eu preciso dormir Aí bate na minha porta Falei Jesus Ana Lúcia Morreu alguém Aconteceu alguma coisa séria Porque para vir na minha porta Essa hora Quem é? Olha O senhor André Quer falar com você Gente Meu Deus Roubaram tudo Pensei mil coisas André Espíndola Que eu estou no Brasil Porque para me chamar duas horas da manhã Depois que tinha acabado E eu dormi Só pergunta Só pergunta Você vai apanhar depois Você sabe Vem quietinho Tô precisando é voltar lá Para orar de novo Nós vamos Nós vamos voltar E era o André Quando eu atendi o telefone Ele falou Tudo perdido Eu falei Como assim? Está chovendo Já estava tudo montado Não tinha nada Para cobrir Ele falou Começou a chover E essa chuva tem que parar Eu falei André Você está me ligando Para eu falar Que a chuva Ele falou assim Só você pode dar jeito Nessa chuva Eu falei Lá eu sou Deus Ele falou Está na sua mão Eu falei Deixa eu te falar uma coisa Daqui dez minutos Essa chuva vai parar Pode ficar tranquilo Você está brincando Eu não estou brincando Dez minutos A chuva vai parar Desliguei o telefone Olhei para a Ana Lúcia Ana Lúcia O que eu falei? Ela falou Você disse que em dez minutos A chuva vai parar Abrimos a janela Estava chovendo Aí eu caí de joelho Senhor Eu estava dormindo Foi o Senhor Que falou por mim Eu comecei a chorar Eu falei Senhor Não fui eu Que falei isso Não fui eu Foi o Senhor Que falou por mim E dobramos o olho E clamamos Quinze minutos depois O André Esinete Parou a chuva Parou a chuva Eu falei Que novidade Eu não falei para você Que ia parar Dez minutos Aí voltei para Deus Senhor Muito obrigado Eu quero sempre falar Dormindo Porque o Senhor ouve Nós oramos Selamos Não vai chover mais Ah mas vai chover amanhã Eu falei Não vai chover mais Quem marcou Foi o Senhor Então ele vai fazer E foi maravilhoso Todos nos braços do Pai E se a gente Pôs contar também Sobre toda a burocracia Para você edificar Aquele palco Aqueles instrumentos Documentação A luta de gente Muitas lutas Com a política E tudo Sabe Foi bem Vitória do Senhor Vitória do Senhor Mas o pior não é O pior não é demônios não É gente mesmo Que não dá vida Para Deus Esse é o problema É verdade É difícil Porque demônio Você dá uma ordem Mas gente Você tem que falar Senhor Tenha piedade Dessa pessoa Vamos lá Vamos lá São 20 anos Passa para frente Não vamos passar Um por um Que não dá tempo Mas Conte mais Alguma lembrança Desses anos Que te marcou Quero me apaixonar Jesus nos chamou Para apaixonar Com ele de novo Com força Mas nós vivemos Uma experiência Muito linda ali São Paulo São Paulo Dois milhões de pessoas Uau Pensa Todo mundo ora Para Deus mandar gente Ter muita gente Chegou na sexta-feira Tomou-se um frio Congelou São Paulo Mas o que aconteceu Na quinta-feira Eu chamei alguns Intercessores Falei assim Vocês são mais Adultos Vocês vão me entender Vocês vão falar assim Ela ora contra E ora a favor Vão achar que eu estou Fazendo oração contrária Eu disse Gente Estava um calor Gostoso aquela semana Falei Gente tem que mudar A temperatura Tem que fazer frio Ela nem sabe disso Ela sabendo agora Tem que fazer frio Porque senão Nós não vamos dar conta É isso aí Fica quieta Aí já te falei Aí oramos 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 Fez um frio Eu falei Deus Mas não era tanto Também Não é Deus Aí tinha Duas milhões De pessoas Imagina se o tempo Tivesse bom O que ia acontecer Não ia ter condição Já foi tão difícil Mas o que eu quero Manifestar A glória do Senhor Mais uma vez É que começou Aquela gravação Aquela multidão E o povo invadindo E muita gente Foi muito cedo E caia toda hora Todas as pessoas Desmaiando E a Ana começa ali E ela perdeu totalmente Ela começou a ficar Aquele povo Passando desmaiado A polícia passando Levando aquele pessoal Na terceira música André André Eu vou entrar Para aí que eu vou entrar A Ana não vai ter condições De continuar Esse negócio Essa bagunça Tem que acabar aqui E foi um ano Que eu vivi O pior ano Da minha vida Onde Satanás Bateu de frente comigo Para calar minha boca Querendo me envergonhar Dizendo que eu era Uma coisa que eu não era Aliás Dizendo que eu era satanista Ele esqueceu Que eu era de Deus E aquela confusão toda E de repente Quando eu estou entrando A Ana já estava saindo Ai eu não consigo continuar Manhosa Que vocês nem imaginam Ai Jesus Conta tudo Pode contar E eu entrei assim Mas eu entro com muita raiva Do inferno Sabe Muita raiva do inferno Ele não tem que estar Onde o povo de Deus está não Ele não pode estar presente não Ele tem que bater Em retirada Nós somos a maioria O Senhor é conosco Ah Eu falei Ah é Você disse que eu era O que você pensa que eu era Pois agora você vai ver Quem eu sou É assim que tem que ser Entrei E eu falei Olha aqui E aquela confusão Aquele barulhão Ninguém parava Em nome de Jesus Ninguém aqui vai desmaiar mais Ninguém vai passar mal aqui mais Nós estamos aqui para adorar o Senhor Esse ambiente vai mudar agora Em nome de Jesus O último que tiver Todo mundo Parado agora Em nome de Jesus E vamos orar Entrei com tudo No mundo espiritual Falei Olha que capeta do inferno Agora você vai ver Quem é que está comigo Quem é que está conosco E fui Guerreirmos Mandamos fogo E em nome de Jesus Está paralisado E nós vamos continuar Adorando o Rei dos Reis Senhor dos Senhores Pode voltar Ana Voltou Está ela aí Nada mais Aí começou a verdadeira adoração Ao Senhor Ninguém desmaiou mais Ninguém brigou mais Era comendo Aquela confusão Deus fez Sabe o que aconteceu No final Para a glória do Senhor O tenente Mandou me chamar Para saber Que queria me conhecer E Deus parabéns Como que você conseguiu Fazer isso Falei eu É aquele que está em mim Que ninguém mais Desmaiou Ele disse Acabou o trabalho Não entrou mais Ninguém passando mal aqui E virou uma coisa Tão gostosa A gente só tinha vontade De chorar Eu bati no ombro dele Falei assim É Jesus Aceita ele Que você vai viver esse Nessas guerras Que você tem por aí É só você chamar por ele Que os bandidos Ó Para todo mundo Eu me lembro Que foi depois Da gravação Ali em São Paulo Que o Senhor Nos deu a estratégia De irmos também Com um grande coral Em cada cidade Não mais no palco Mas o coral Bem na frente Do altar Por quê? Para que essas pessoas Fossem também Ensinadas Com as canções Ensinadas Na oração Para nos ajudar A ter esse rompimento Na atmosfera De cada lugar Porque É uma verdadeira batalha E quando a gente está Num ambiente Como um templo De uma igreja É um lugar já De culto ao Senhor Mas quando você vai Conquistar outros territórios Você está entrando Você tem que expulsar mesmo Você tem que empurrar As portas do inferno Que não prevalecerão Contra nós E todas as vezes Que a gente vai É até numa viagem Normal Sem ser de gravação A gente vê Essa diferença A gente precisa romper Com a atmosfera espiritual Dos lugares E foi em Salvador Que a gente teve O primeiro coral Cinco mil pessoas Cinco mil pessoas No coral No coral E nós tivemos Uma vigília antes Aí começou O avanço mesmo Tivemos uma vigília Pensa uma noite Chovendo Porque fala DT Chuva E chovendo Aquela noite E foi tão marcante Para mim Passamos a noite Em oração E do lado de fora As pessoas Porque não cabia Mais de pessoas A noite inteira Adorando E clamando ao Senhor E nós não tínhamos Um lugar para cinco mil pessoas Então começavam Então começavam O ensaio Às dezoito Até às vinte e trinta Às vinte e trinta Até às dez e trinta Eles revezavam os grupos E era tão lindo E era tão lindo Que era um lugar fechado Que tinha que passar Aquela multidão Indo e voltando E a gente glorificando a Deus Levando intercessores E ali nós tivemos um seminário Com mais de mil e quinhentas pessoas E levantamos um grande exército Para ir no local Orar Vinte dias antes E pensa o que o Senhor fez Muitas pessoas foram salvas Duas pessoas Que estavam ali Que era usada por Satanás Que era um lugar Onde tinha oferendas Todas depois da meia noite Eles passavam Misericórdia Eles passavam dominados Pelas trevas ali E às vezes comiam Aquilo que estava ali E quando a equipe Que estava lá Me avisou Que estava acontecendo isso Eu disse Então nós vamos mudar a estratégia Nós vamos passar da meia noite Vocês estão aí comigo? Então vamos passar da meia noite Porque essas vidas Vão ser salvas E para a glória do Senhor No dia da gravação Eles estavam lá Bonitos No meio do povo Adorando o nome do Senhor Porque eles voltaram para o Senhor Eram dois desviados Que estavam ali naquela situação E Deus operou E lá em Salvador Deus fez maravilhas E de novo Na quinta-feira Começa um temporal Uma chuva Vai chover o final de semana Eu abri a janela de madrugada Pensa aquela chuva Pesada Meu Deus não vai parar Aquele lugar Fica tudo lama É muito ruim para as pessoas Eu olhei e falei Senhor Muito obrigado Porque o sol vai brilhar Aquela chuva O pessoal que anda comigo Fala Meu Deus Vem misericórdia dela O sol vai brilhar Vai brilhar o sol Senhor O sol vai ser tão forte Porque essa água Que está caindo Sabe Representa as vidas Que vão ser limpas E o sol vai vir Senhor E essas pessoas Vão florescer E orando ali na janela Eu não esqueço Das orações que eu faço Não, viu gente Estou inventando aqui não E foi Muito obrigada Senhor No outro dia Aquele dia Chuvoso E eu disse Pessoal Olha o sol Como está lindo Meu Deus Falei Como assim Vocês são com essa Que que é isso É o que Tem sol ou não tem Gente Tem sol Vai ter sol Vai ter sol Então está selado No sábado Eu pedi ao Senhor Seca Deus Para ninguém ficar atolado Já pensou Puxar a gente atolado É complicado Não é gente Gente Secou de uma forma Tão sobrenatural E Salvador A gente viveu Milagres Milagres Muitos milagres Porque Um exército Se levantou na cidade Paralisou as trevas E nós trouxemos A glória do Senhor E foi algo Que marcou Salvador E mudou Muitas coisas Que a gente não deve contar Mas muitos milagres Deus fez ali Amém Glória a Deus Aleluia Zé Mais uma Belém do Pará Essa foi forte Chegamos em Belém Deus nos deu uma estratégia De chegar A gente sempre chega Uma semana antes E fizemos todo o planejamento Como o Senhor nos revelou E chegamos no local Era para começar Meia noite Fazer três horas De oração E adoração E a partir de então Começaria as torres de oração Uma tenda de oração E uma tenda de adoração Uma semana Foi a direção Aliás Todas as gravações Nenhuma foi igual Porque nós sempre buscamos Três meses antes Qual é a estratégia de Deus? Eu não conheço o lugar O que é para salvar Não é para Belém do Pará Não é para Belo Horizonte Deus tem estratégia Para cada lugar Então nós salvamos a cidade Depois que o Senhor Nos entrega O verdadeiro inimigo E as coisas foram acontecendo ali De tal forma E chegamos A chuva de novo, gente E não era época de chuva Pessoal, aqui não é época de chuva Chove de tarde Não chove de noite Deu onze horas Nada E o povo chegando Aí a luz Foi embora Como é que você vai fazer Uma estratégia Lendo papéis Declarando a palavra No escuro Meu Deus Onze e meia Eu calada Quieta Mas a equipe já me conhece Quando eu fico batendo o pé assim Ele já sabe O negócio está estreito Aí um vinha e falava Faz assim Manda o povo embora Faz uma oração Eu nem resposta dava Falava Deus, o Senhor nunca me confundiu Foi o Senhor que fez O Senhor quer nos provar Eu estou aqui Mas o Senhor vai fazer um milagre Porque vai acontecer O que o Senhor falou Onze e trinta Eu lembro O Geraldo chegou Zê, é onze e trinta e cinco Eu falei, daí Não é meia noite ainda Vamos esperar uma meia noite E ninguém fala mais comigo também não Porque fica cada um Você perde a direção Eu estou ali e tal Quando quase no final A chuva parou Dez minutos E eu disse Senhor, o Senhor está querendo ver Se nós amamos o Senhor de verdade Pois é agora Chamei três grandão lá Falei, fala aí Fala grosso Falei, é você mesmo Vem cá, você, você, você Vem cá, você Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos andar Só com uma luz Do telefone E você vai falar Então você pega no meio Porque era mais Era muita gente Aí você fica no meio O outro no fim Então você fala O outro repete O outro repete E nós vamos cumprir E nós fizemos toda a caminhada Como foi direcionada Foi mal a experiência Sabe o que acontecia gente? O foco de luz Acendia no nosso meio Todos que estavam lá E nós cumprimos O que o Senhor queria Bom, segunda-feira Ensaio do coral Três mil pessoas Para ensaiar Chegamos à noite Não tinha luz novamente Não tinha Robinho Z Não tem jeito Tem que cancelar Ninguém enxergava nada E aí fomos avisando Amanhã, amanhã Terça-feira, terça-feira Outro dia Eu fui para a rádio Para avisar Porque ficou Não tem mais coral Fomos lá E pá E oramos E aí voltou a luz Na terça-feira Começou o coral E lá só chove a tarde Mas Não parou de chover gente De noite Chegava na hora do coral Aquela luta Era em aberto Não tinha lugar fechado Para o ensaio O pessoal ficava O pessoal é fiel De guarda-chuva Terça-feira Quarta-feira Então, para começar o coral E já estava funcionando As tendas Eu orei Eu saí dali Fui para a sala de oração Falei, senhor, está errado O senhor não nos chamou Para o povo ficar no meio Dessa lama Para ficar doente depois Está errado, senhor Senhor, o senhor precisa Parar essa chuva Para que tudo fique bem O povo não pode Tudo tem da lama Falei, coisa ridícula Não pode o orelha ali Então, pode, senhor Terminou Ó, está chamando Para encerrar Cheguei Falei, gente Quem crê Que essa chuva vai parar E não vai chover mais Até domingo O pessoal Quai, quai, quai Falei, sorrindo do quê? É porque aqui chove Mesmo todo dia De tarde É porque é época de chuva Quem crê Que não vai chover mais? Os dezinhos levantaram a mão Tipo assim, né Vamos agradar ela, bobinha Vamos gravar? Vamos fazer uma média com ela Cremos, pastora Falei, pois eu creio Senhor, eu quero te agradecer Porque a partir de agora Não vai chover mais Até passar a gravação Porque é para a tua glória Muito obrigado Porque o sol vai brilhar E tudo vai ficar bem E nós vamos ensaiar com vitória Você pode aplaudir o senhor por isso? Ei, aleluia Eles aplaudiram assim Sabe? Beleza Para a glória do senhor Não choveu mais Nem um dia Nem um dia Nem as três horas Aquele combinado É antes da chuva Depois da chuva Não teve isso Porque não teve chuva Mas olha o mistério Estou lá no hotel Me arrumando Olha, tem um pessoal Lá embaixo Te chamando Chamando para quê? Domingão Vindo embora Tudo preparado Amém Glória a Deus Já gravamos Pastora Nós viemos aqui Para você orar Para soltar a chuva Que a gente não aguenta Ficar sem chuva Sério? Pode perguntar Os intercessores aí Eu disse o quê? Eu falei Agora chegou a minha vez De dar risada Falei Não vou orar não Se vocês quiserem Vocês que oram Eu estou indo embora Vocês que põem a fé De vocês não são Quando eu cheguei No aeroporto A Lídia lembra disso Tinha um monte de gente Pastor e tal Viemos aqui orar com você Pela chuva Porque a chuva Precisa voltar Falei Tchauzinho para vocês Estou indo Se viram Oram vocês Vocês não tiveram Experiência Vocês não oraram comigo Para a chuva Agora é a hora Que a chuva vai voltar E eu ficava recebendo ligação Depois Pastor Não está chovendo Não está chovendo Mais de uma semana Um dia eu dobrei o gelo E falei Senhor Dá chuva para eles Tadinho Que eles não Né Eles vão crescer aí E logo Ó a chuva voltou Amém Glória a Deus São experiências marcantes Que nós tivemos Na nossa vida Mas Príncipe da paz Tem carioca aqui gente Ah carioca Que vocês não tratam de orar não Viu Vocês não tratam de orar não Tudo preparado Porque eu creio Eu creio Que quando Deus Coloca no coração Não é no meu coração Que Deus coloca Porque não sou eu Uma pessoa Não é no coração De quem estava com a gente É no coração da Ana Vamos gravar no Rio de Janeiro Ok Então vamos gravar no Rio de Janeiro E eu entendo o seguinte Comando de Deus É comando de Deus Não importa onde Nem como Mas ela Gosta de florear Assim Aí ela viaja No sonho de Deus E dá aquela ajuda Para Deus E é difícil Orar para essa menina E tal Escolheu o local E tal E a nossa batalha começou A prefeitura liberava O prefeito assinava No outro dia Ele dava Que não estava mais E assim nós entramos Em uma grande batalha Faltando 20 15 dias Nós estávamos no hotel Reuniu todo mundo ali Né Os diretores E tal E vieram conversar comigo Tipo assim Vamos convencer ela Para convencer a Ana Para não ter gravação Eu sentei naquele jantar Eu nem comi aquela hora E eles falando E por causa disso Por causa disso Não dá para montar som Então você precisa ligar Para a Ana E para o Sérgio Para falar para eles Que não tem jeito Eu falei Eu ligar para a Ana Para o Sérgio Não vou ligar não E nem vocês vão ligar Porque nós não somos aqui Porque a Ana escolheu Foi o Senhor Que direcionou E quando nós entramos No lugar Eu tenho a plena certeza Que o Senhor nos quer aqui Então ninguém vai ligar Para ninguém Ninguém vai parar nada Você não está entendendo Você não monta som Eu falei Problema de vocês Que monta som Mas que vai parar Não vai parar não Porque eu fico brava Nessas horas Sabe Dá ideia para o capeta Mas eles tinham razão Estava apertado o tempo 15 dias Beleza Então não vai parar Falei Eu assumo toda a responsabilidade Aqui diante do meu Senhor Vamos para a frente Deus tem um escape Beleza Passou uma semana Estávamos lá E a coisa continuando Já estava Ah o prefeito assinou Aleluia Vou voltar para casa né Está tudo certo Desci no aeroporto O Júnior liga Você não acredita O prefeito desfez tudo Ai que raiva Ai que raiva Que raiva do capeta Cheguei em casa Falei Para o Marcos Falei amor Vou ter que voltar Para o Rio de novo Ele falou Acho que você nem Devia ter vindo aqui Porque você só fala Em luta lá Você sai O negócio funciona Você está lá Que funciona Você pega sua mala E fica lá Até passar esse negócio Depois eu vou lá te ver Ai liguei para o Sérgio Falei Sérgio Amanhã cedo Dez horas da manhã Eu estou pegando o voo Estou voltando Ai eu falei Eu estou voltando Fiu Eu estou voltando Vocês prestem atenção Eu estou voltando E você sabe Como é que eu estou voltando Chegamos lá Peguei a Márcia Marques Falei Márcia Marques Arruma sua mala Que você vai viajar comigo Que dia que volta Não sei Vamos embora Cheguei e falei para ela É o seguinte Queridona Três horas da manhã Cara no pó Sete da manhã Adoração Nove horas Prefeitura É nós vamos fazer o que na prefeitura Orar Gente Ficamos de segunda a sexta Todos os dias Das nove da manhã Às seis da tarde Na prefeitura Orando Eu subia no elevador Desse o elevador Eu subia no elevador Desse o elevador E ela lá fora E eles olhavam para mim A senhora precisa de alguma coisa E falei Não já está tudo certo Porque já estava Chamando a atenção Andando no elevador Passava um pouco Minha mãe Mas a senhora precisa de alguma coisa A senhora não pode ficar andando assim Ué Aqui não é público Por que eu não posso Não mas A senhora está precisando de alguma A senhora está esperando alguém Falei Estou esperando sim Mas já está tudo certo Quinta-feira O Júnior Pastora Péssima notícia O prefeito está viajando Só volta terça-feira E a gente precisava até sexta Era o último prazo Falei Está, Júnior, viajando? Aham Está bom Você não está entendendo Ele está viajando Está bom O que eu posso fazer Que ele viajou? Continuei minhas orações No final do dia Eu chamei ele Eu falei Olha aqui Deixa eu te falar uma coisa Sexta-feira Até Dez para meio-dia Ele vai assinar Esse documento Que é o prazo Que nós temos Mas ele não está aqui Pastora Ele vai assinar Da onde ele estiver Quero nem saber Porque Deus já deu a ordem E para a glória do Senhor Fomos lá Vamos lá Márcia Quinta-feira Isso foi na quarta Na quinta-feira Falei para ela Madrugada Adoração Porque Jesus já deu a vitória Ela já Ele já assinou Eu falei Há muito tempo Porque foi o Senhor Que marcou Ela Ah Tá bom Já está assinado Desde o dia Que o Senhor Falou com a Ana Que era para gravar aqui Ele já assinou Aí levantamos Adoramos 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 Não Eu falei Agora vamos para lá Nós vamos só agradecer a Deus Que está tudo certo Entrava no elevador Cantando Louvado seja o nome do Senhor Eu sou a maior cantora Vocês nem imaginam Cantava Adorava Exaltava Pregava Aí tal Beleza Senhor Onze horas A vitória está chegando Aleluia Desci e falei Márcio abre a Bíblia aí Vamos pedir já o rei da glória Para entrar Porque está chegando a hora Abre a Bíblia aí Declaramos Tal Aí eu falei Agora Quinze para meio dia Vamos embora Márcio Entramos no carro O Júnior liga Pastora você está onde? A gente tinha filial lá Vem para filial Falei Para quê? Vem para filial Está tudo certo Acabou de chegar O documento Assinado Glória a Deus Aleluia 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 E ele disse assim E ele está reparando Seu erro Porque o lugar Era cobrado Por causa De todo Transtorno Ele está liberando O que a gente tinha que pagar Ainda deu de graça Uh É assim que o nosso Deus faz Mas sabe o que é? Tem que ter Ah eu tenho fé A gente fala que tem fé Mas eu não tenho coisa nenhuma A gente só fala A gente tem que provar a fé Provar e ver De que o Senhor é bom Ele muda Faz maravilhas E saindo do Brasil A gente chega lá Foi por isso que eu fiz questão Que a Rosana A Rita e o Alex estivessem aqui Porque Se a gente tivesse tempo Acho que a pastora Zanetti Tinha que escrever um livro Dos 20 anos diante do trono Com todos os detalhes Com todos os detalhes Desses bastidores Tem muitas páginas Vocês estão gostando das histórias? Tem muita história Já vão chamar a Ana Meu Deus Né? Pra estar trabalhando No próximo livro Bastidores diante do trono Maravilhas Então a gente tem que acelerar Até as pessoas não evangélicas Né? Às vezes Já sabiam do dia do trono Já tinham até Uma abertura pra nós Agora chegar num país Onde você não é Conhecido de nada Uma outra moeda E só ela falando a língua deles Outro idioma O Alex arrebentou Falava só Falando hebraico, Alex Hebraico Depois árabe Tô um pouco despreparado hoje, mas Porque faz tempo que você não vai Por isso Rosana Como que foi pra você Ver nos bastidores Alguns momentos Parecia que não ia dar certo E vocês viram a oração Movendo as situações Olha, primeiro Pra mim foi Assim, muito impactante Na nossa primeira reunião aqui Pra primeira caravana de 2011 Como as coisas foram se dando Então uma coisa que ela falou Que é muito certa Eu sempre falo pra todas as pessoas Porque eu tenho muito orgulho De trabalhar com você E com a equipe que você tem Porque tudo é Direcionado por Deus Então ele fala com você Testifica no coração dela Depois testifica no meu coração Quando a gente se reúne Nós estamos todos alinhados Isso me chamou muito a atenção Quando falar lá Não, mas nós precisamos ir uma semana antes Precisa ser intercessores Eu falava Gente, eles estão pensando Que a gente está no Brasil Vou levar uma semana antes Dez dias antes Um tanto daqueles intercessores Pois é Eu falava Mas, Zé Não dá uns cinco? Não, não dá Eu falava Gente, mas lá Não é uma passagem de oitocentos reais Mas aí os recursos Vinham E as coisas tinham acontecendo Entrou para vir Foi muito marcante Muito marcante E tem dois momentos Durante as caravanas Que me chamaram Aliás, três O primeiro foi nas pirâmides Lembra? Quando a gente Do Egito Deus acordou na madrugada E me deu aquela visão Da gente Louvando Adorando No parque das pirâmides Só nós Que era uma coisa Impossível de acontecer Conseguir as autorizações Pois é A primeira coisa que eu fiz Foi falar com o fornecedor Depois Ligar para você E ela trata as coisas assim Do jeito que ela está falando É isso que precisa? Tá bom Aí eu falava Então tá Cé O problema aqui Tá difícil Eu tinha Eu me lembro Que na véspera da caravana Tinha umas quatro impressoras No escritório Sabe quando eu pinfava tudo? Ela falava A Lídia me ligava E falava Está precisando de alguma coisa? Eu falei Lídia Pinfou tudo aqui Não tem como imprimir nada Pode deixar Aí de repente A gente ajeitava Então Às vezes A gente menospreça As coisas Que tem que pedir Interceder Aquilo que ela falou Ela mandou ficar no fio Você pode falar assim Uma impressora Só que uma impressora Quando você tem 200 roteiros Para imprimir 200 documentos É muito fundamental As sacolas Não chegam Param o carro No meio da estrada Entre Rio e São Paulo Então são pequenos detalhes Que eu aprendi Com vocês A lidar Com a intercessão Aleluia Naquele dia Também me chamou A atenção Nas pirâmides Que a gente Não se abalou Nós tínhamos Autorização Mas o homem Que estava na tomada Não queria deixar A gente colocar o fio Falava Não Não vou colocar o fio Não Aqui não Mas está pago Está autorizado Fazer um culto Ao Senhor Num lugar Milenar Daquele Num país Muçulmano A gente estava Guerreando ali É porque Quando eles deram autorização Eu acho que eles Não tinham ideia Do que a gente Ia fazer Do impacto Que aquilo ia A primeira De 2011 Quantas pessoas mesmo? 210 Que já foi outro milagre Isso Foi outro milagre Então Vamos falar daqui Dali Pusos intercessores Para orar E a Ana decidiu Assim Olha Nós viemos aqui Para adorar o Senhor Então Microfone Não vai ser impedimento Vamos no Google mesmo E aí Começamos Cinco minutos depois O homem deixou A gente ligar A tomada A segunda coisa Que me chamou a atenção Foi 2012 Que nós tínhamos Uma expectativa enorme E foram somente 73 pessoas Só que Esse ano Tinha eu acho que Um número enorme De intercessores Uma equipe Assim De cura E libertação E foi necessário Porque Deus enviou Todas as pessoas Que precisavam Ser curadas E libertas A gente voltava Das visitas Você via a equipe Da sede Às oito da manhã Você ia duas horas Da manhã Estava no salão Tinha fila Para ser atendido Quatro da manhã Tinha gente Orando Sendo atendido E foi o ano Que eu tive o AVC Voltando de Gerage Eu comecei A me sentir mal E eu graças a Deus Tenho um estômago Que suporta até pedra Mas eu falava Não é a comida Eu estou mal Eu não me sinto bem Fiquei até três horas Da manhã Passando mal Quando deu cinco horas Eu senti Que eu estava Realmente Com alguma coisa Quando eu fui Me olhar no espelho Meu rosto Estava todo torto Então imediatamente Liguei na recepção Falei Preciso médico E aí liguei Para a C Não estou bem Ora por mim Ela falou Não Vou aí Quando ela veio A médica Tinha acabado De chegar E aí A caravana Continuou Eu fui com vocês Na van Vocês foram orando Intercedendo o tempo inteiro E ela Cossou comigo A fronteira Quando cheguei em Israel O Rui perguntou Você quer fazer o que? Ir para o hospital Ou ir para o hotel? Falei Eu quero ir para o hotel O hotel Colocou a ser Do meu lado Sem saber Já estava Dado o quarto A gente não sabia Eu entrei Num sono Tão pesado E ela orando No quarto ao lado Aí ela foi me chamar E falou A caravana está chegando Quando eu levantei Eu estava Perfeita Aleluia Glória a Deus E os irmãos Eu sei que Oraram Durante o trajeto Todo Porque eles ficavam Perguntando Para o Gabriel Para o Simões Você tem notícias? Então Louvado seja o Senhor Porque levantou Aqueles intercessores E no Tetelestai Na última reunião Estávamos A caravana não tinha chegado ainda Ela estava com os intercessores Na torre de Davi E nós íamos entrar Numa reunião Para ajeitar o negócio Do palco Aí veio o pessoal Da torre de Davi Aí eu falo Não, mas eu queria saber Quando que vocês vão Fazer extensão Do palco Aí ela falou assim Que palco? Eu falei O palco que vai ser Estendido Para comportar o evento Eu falei Não, de jeito nenhum Porque esse palco Está aí Nós vamos derrubar agora E nós vamos fazer um novo Não vai ficar pronto A primeira coisa Essa que eu falei Minutinho Saí Falei Não tem palco Ela falou Não tem palco? Eu falei Não Ele disse que vai derrubar aquilo Que não vai ficar pronto Tá bom Voltei para a reunião E vai Não sei o que E o pessoal Que estava Encarregado Do equipamento E a Z do lado de fora Falando Não, mas eu falei Para fulano Eu falei Para fulano Que eu falei Para não sei o que Todo mundo Estava sabendo Mas ninguém Tinha tomado providências Quando saí Terminamos a reunião Aí eles disseram Ok Vamos dar um jeito Quando saí Ela falou assim Não se preocupe O palco vai ficar Deus nos deu o sinal Falei Sério? O céu Estava azul Não tinha nada Nada no céu E ela falou assim Para mim Deus nos mostrou Uma nuvem Nós pedimos o sinal E Deus mostrou Uma nuvem Falei Sério? Eu falei Estava lá dentro Nem não vi Ela falou Mas você vai ver Reuni os intercessores E ela pediu Falou assim Senhor Mostra para Rosana O teu sinal Eu estava de cabeça baixa Aí ela falou assim Para mim Pode abrir os olhos Quando eu levantei Minha vista A nuvem estava lá Ela veio do nada Ela apareceu A gente viu Glorificou E a nuvem sumiu É como se alguém Tivesse aspirado a nuvem Ela não foi Para lugar nenhum Então foi um sinal Maravilhoso Tem mais uma Que marcou muito Da greve Eu sei que eu tenho que contar Você lembra? Conta, conta Passou a semana Eu falei Pessoal é o seguinte Nós vamos para o Jardim do Tulo Ceiar a vitória Porque o Senhor já colocou a vitória Ele disse que está tudo certo E depois a tarde Eu amo as lojinhas de Israel Nós vamos para a lojinha Agora a vitória já está ganha Estamos lá adorando Terminando a ceia Liga a minha amiga Quando eu Rosane Lá vem Esenete Esenete Essa voz dela Esenete Esenete Eu estou ficando louca O que aconteceu? Entrou em greve A companhia que vai trazer O diante do Trorã O que? Entrou em greve E você não acredita Vai começar hoje Às 19 horas Só vai acabar Depois que acabar a gravação Como que eu vou trazer Esse povo Há três dias Para frente Para vová Eu disse Querida Deixa eu te falar Onde você está? Falei Estou no jardim do túmulo Orando Agradecendo a Deus Vocês tem que orar Então Falei Olha Deixa eu te falar uma coisa Dez Essa greve vai acabar Você não está entendendo Já está anunciado Já está tudo certo Lá na França Está tudo certo Já foi anunciado Eu disse Dez para sete Você vai me ligar Dizendo que a greve acabou Ela Tá bom Mas você Vocês oram aí Porque eu não sei mais o que fazer Eu falei Você não vai ficar louca não Fica tranquila Aí eu levantei E o pessoal está lá Aleluia Glória a Deus Pensando nas lojinhas também Aleluia Vamos passear Sete dias presos Gente Só orando Aí eu saí Desliguei o telefone Eu falei Ah seu imbecil Você me aguarda Aí já comecei a andar Em nome de Jesus Todo mundo viu Que eu voltei diferente Aí eles já pararam A adoração parou na hora Eles só começaram a orar em línguas Não sabe Está acontecendo alguma coisa E eu comecei Em nome de Jesus Escuta bem Para vocês aí agora Para me ouvir Principado Que assinou esse documento Eu te dou uma ordem agora Você vai lá Onde você assinou E você vai dizer Que você se enganou Não era para ter greve Não era outra coisa Agora Principado E o pessoal Começaram Todo mundo Levantou rapidamente Começou a machar Eu brava mesmo Falando com o inferno Falei Você vai desfazer Olha Antes das sete horas Eu quero esse documento assinado Que você Desistiu Que não vai acontecer nada Sabe por quê? Quem nos mandou aqui Foi o Todo-Poderoso Aquele que te venceu Na Cruz do Calvário Você não pode Você não pode nos ameaçar Está cancelada a sua greve Vai lá e avisa Em nome de Jesus Aí o pessoal O que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu Tinha acontecido Uma assinatura Para a companhia do pessoal Não chegar até aqui Mas já foi resolvido Aí todo mundo assim Com a carinha assim Então nós vamos continuar orando Eu falei Claro que não Nós vamos continuar O nosso programa Deus já nos deu a vitória Nós vamos para a lojinha Nós vamos almoçar direito hoje Porque o Senhor Porque o Senhor já deu vitória Mas sabe o que a gente faz Nessa hora? Ai Senhor O Senhor disse que tinha dado a vitória E agora eu vou morar de novo Deus Porque Senhor Ah comigo não tem essa não Se Deus falou Ele falou Mas o problema é que a gente vai E volta A gente vai pelo que a gente está vendo A gente vai pelo que a gente crê Eu já tinha determinado Porque o Senhor tinha me dado A direção de madrugada Ele disse Cante a vitória Celebre a vitória Como é que eu vou agora falar Deus o Senhor se enganou Eu me enganei Eu conheço a voz do meu Deus Vamos para as lojinhas Fiz as minhas compras Voltei para o hotel Dez para sete Toca o telefone no quarto Desinete, desinete A criança foi cancelada Eu Que novidade Eu te falei que ia ser cancelada Essa é a novidade Gente Esse é que é Deus Esse é o Senhor dos Exércitos Ele é poderoso Sai desse lugar aí De incredulidade E vai para o lugar Vê a glória de Deus Aleluia Vamos passar agora Para a gravação na Jordânia A Rita Acompanhou bem de perto Todos esses bastidores Foram muitos anos Três anos Né Rosana Trabalhando Preparando Para essa gravação E até nos últimos momentos A gente enfrentou batalhas Né Rita Dinheiro Zero Loucos ali Né Realmente nós somos todos loucos E como é bom A gente ser louco Pelo Senhor E a gente se tornar Totalmente Irracional Nas coisas Do Senhor E se tem algo Que nós temos Aprendido E eu tenho vivido Aqui nesse período É exatamente Esses milagres Da intercessão E tudo aquilo Que nós precisamos É de forma Sobrenatural Porque é o que a Rosana Falou Todo tipo de impedimento Nós enfrentamos Desde as coisas Mais simples Que é uma impressora Que é uma senha Do banco Que trava Na hora Que o depósito Caiu E você tem que pagar O fornecedor E se você não pagar O fornecedor Não vai entregar Então assim São lutas 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 Então a gente já Eu sempre digo Rosana Luta a gente já sabe Que vai ter Mas eu e a Z É conexão direta Então assim O tempo todo A gente coloca E a gente vê O Senhor agir De forma sobrenatural E na Jordânia Não foi diferente Porque o tempo todo A gente tinha que rever O plano Rever o planejamento Rever o orçamento Isso vai dar Isso não vai dar Nós tivemos Quatro versões Até chegar na versão final E faltando Uma semana Nós não tínhamos Fechado O fornecedor De som Nós não conseguíamos A estrutura O custo era Dez vezes maior Do que o que nós Poderíamos pagar E faltando uma semana Deus usou A vida do Azaf E nós conseguimos A estrutura Por um décimo Do valor Que nós pagaríamos E o Azaf Ainda foi o nosso Técnico de som É verdade Você se lembra Do drone Alex Como que nós Sonhávamos Em ter Esse drone Esse equipamento Que é um Explica o que é Um drone Pessoal É É uma câmera Voadora É isso aí É isso mesmo Olha Eu estou de olho ali Estou vendo que o tempo Está curto E teve muito testemunho Eu quero falar uma coisa Aqui Ana Se me permite A conta do drone Não Porque São tantos milagres Cara Quando eu penso Na Jordânia Quando eu penso Em Israel É porque é muito absurdo O resultado Ter sido o que foi E porque eu Era um tipo Do cara cético Com isso É porque Ele está falando De muitos milagres Aqui E eu sei Que tem muitas pessoas Aqui dentro E assistindo Que devem estar ouvindo Tudo isso E falando assim Mas será Existe a dúvida Muito extensa a dúvida E eu estou aqui Porque eu era Essa pessoa Que tinha essa dúvida Eu questionava Falava assim Pô Aí isso que queima o filme Depois a gente é doido Porque eu ficava assim As conversas Agora é a senhora do tempo Chove ou não chove Eu ficava criticando É Aí eu lembro Que como as viagens internacionais Era muito caro O profissional ir Tinha que reduzir a minha equipe Quando eu olhava os intercessores Eu ficava bravo Eu falei Gente, para que esse povo está aqui? Eu estou abrindo meu coração Eu olhava assim Eu estava acostumado Ter equipe de 40, 50 profissionais Fazer um DVD Em Israel Comigo eram nove Eu olhava a intercessão Tinha uns quinze Eu falei E era cinco cinegrafistas Meia olí Que podia ter vindo Que diferença faz Esse cara orar daqui E orar lá da Bahia Onde já estiver lá Mas O resultado É algo tão impressionante É por isso que eu queria muito destacar isso Porque Tem pessoas que tem um coração Como o que eu tinha Fico duvidando Tudo isso que a gente está falando aqui Tem gente que fica Achando que conversa Mas o poder da intercessão É algo absurdo E a gente sentia Eu, Marcão O resultado Você olha E está realmente Muito acima da nossa capacidade A Ana brinca sempre Brinca não, ela fala Mas é uma brincadeira A Alex é um diretor Com D minúsculo E é exatamente isso mesmo É isso É você ver que é além da gente Então eu queria dizer para você Que está assistindo Que está aqui Que porventura você acha Tudo isso muito louco Acho que isso é um pouco de exagero Eu vou te falar É impressionante o poder Eu poderia Nós poderíamos ficar aqui Amanhã inteira Até domingo Vai ter que escrever o livro Seriam muitos exemplos Dos milagres E o interessante Que hoje eu produzi Vários projetos De muitos outros artistas Não desmerecendo os outros São todos grandes amigos Incríveis Mas o Diante do Trono É sempre um projeto Que eu saí diferente Produções que mudaram A minha vida A minha forma de enxergar De ver Deus De ver o poder dele Sobrenatural Eu, um cara muito cético Muito questionador Muito racional Eu tive que me render Ao poder da intercessão Porque eu via Através do trabalho Que a gente tinha O resultado do poder da oração Então É verdade Aleluia Realmente São milagres constantes Pequenos milagres Grandes milagres E está fazendo O que a gente fez No Brasil E queremos voltar A gente já fica sonhando Quando será que o Senhor Vai nos dirigir Para gravar No Brasil Novamente Mas viver E Deus movendo governos O drone A história do drone É apaixonante para mim Na Jordânia Porque é um equipamento Proibido Devido Ao perigo das guerras Os terroristas Porque é um equipamento Que pode transportar Até bomba Então De última hora No finalzinho O Senhor nos deu Essa grande vitória Tinha tentado de tudo Já Já Tinha Eu Eu já tinha Existido Eu tinha Foi o Marcão Tem drone não E naquele deserto De Wadirum Aquelas cenas maravilhosas A gente não queria perder Aquela oportunidade De registrar Deserto onde o povo de Israel Trilhou Durante a peregrinação Rumo a terra prometida Então muitas imagens lindas Que somente aéreas A gente captaria Então a Deus toda glória Porque ele move reinos Ele move nações Ele move Na 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 estrutura Né De instituições E Dinheiro E política E tudo que ele precisa Ele move Porque ele é o rei dos reis Ele é o senhor dos senhores Até aqui Nos ajudou o senhor Agora eu queria sugerir prazer Já que é intercessora Porque a Ana levou a gente pro sertão No meio da poeira lá Foi bom Mas Depois levou O deserto O interceder pra levar pra Paris Hein Com o Havaí Um DVD na Grécia O que vocês acham? Dá um alívio aí, né? Tá difícil Esse negócio Não vem falar que é pra Síria, não Não Aleluia Ana Mas tem algo muito sobrenatural Que a gente não pode deixar de dizer Durante todo esse período Tantos intercessores foram levantados Em cada lugar onde passamos Que essa é a essência Isso que a gente não pode esquecer Eles possam continuar Sim O que aprenderam Nos preparativos Para as gravações Porque as conquistas Para o reino de Deus Estão aí Diante de todos nós Todos nós E nós temos muitas coisas Pra conquistar E nosso maior desafio A gente fala daqui a pouco Mas nós vamos conquistar Em nome de Jesus Amém Eu queria fazer um convite Porque uma coisa que me Chama muito atenção É que às vezes Nós não entramos mais na intercessão Porque não conhecemos Então Quem nunca conheceu Quem nunca experimentou Comece Porque é assim Como você cantou Uma folhinha Uma gotinha Você começa com pouco E depois você aprende Então aprenda É deixar na mão de Deus E não voltar Pegar Tentar resolver Devolver Para Deus Confiar de verdade É um exercício Então eu queria Encorajar Todos vocês Quem não conhece ainda Se aprofunde É porque às vezes A gente acha Que é só prazer Mas será que esse Deus É só o Deus Da pastora Zenete Ou será que é o Deus Desse exército De intercessores Não é o meu Ele está nos alistando A todos nós Amém Gente, muito obrigada Eu acredito que Nesse bate-papo Nós glorificamos a Deus Encorajamos os irmãos Mas ficou um gostinho De quero mais Zê, esse livro vai ter que sair Vocês concordam? Vai ter que sair Vamos aplaudir cada um deles E eu queria Convidar aqui à frente Para receberem Uma pequena homenagem Os representantes Do ministério da intercessão Que nos acompanham Já há muitos anos E pra isso Pastora Zenete Vem aqui à frente Eu sei que você Tem um exército Tão grande Mas Nós escolhemos Alguns nomes Para estarem Representando Todo o exército E à medida que ele sobe Gente Eu peço Que vocês honrem Porque nos bastidores No secreto Eles movem Montanhas E fazem Acontecer Vamos honrar Esses Guerreiros e guerreiras Do Senhor Recebam a nossa gratidão A gratidão A gratidão Da igreja A gratidão Do Brasil A gratidão Das nações Que tem sido Tocadas Por cada Lágrima Derramada Por cada Clamor Que vocês tem Feito Recebam Esse aplauso Esses são Os primeiros Tem muitos Intercessões Aí Mas esses começaram Conosco Primeira escola Primeiro seminário Primeiros desafios Eles tiveram conosco Tem estado conosco Até hoje Por isso que até aqui O Senhor nos ajudou Aleluia Uh Glória a Deus Estenda as suas mãos Aqui à frente Para eles Enquanto eles recebem Esse Pequeno Presente Porque só o Senhor Pode recompensar Vocês Antes de nós Abençoarmos Eu quero pedir Perdão a vocês Por identificação Porque mesmo Que eu sempre Estive Na Na mesma direção Com a pastora Ezenete Na mesma Visão Da importância De vocês Ao longo Ao longo desses 20 anos Até mesmo Dentro do Diante do Trono Muitas vezes Vocês foram Incompreendidos Nós já tivemos Que encarar brigas Entre essas brigas Mas assim Defender vocês Porque pessoas Entre nós Não Compreendiam O valor Do que vocês fazem Então Em nome de Qualquer um Que Não Honrou vocês Talvez com um olhar Eu me lembro Quantas vezes Vocês ali Marchando No altar Ali em Natal Mesmo Foi uma gravação Muito Difícil Enquanto Vocês marchavam Naquele altar Oravam Naquele altar Tinham pessoas Da nossa equipe De braços cruzados Julgando vocês Mal Desprezando vocês Tantas coisas Vocês passaram Já ficaram Às vezes Hospedados Em lugares Que nós gostaríamos Hoje Que o Senhor Curasse A lembrança De vocês Já estão curados Pra dar vitória Só Mas eu queria Ter honrado Vocês mais Muitas vezes Não foi possível Porque não havia Unidade No reconhecimento Do valor De vocês Eu falo isso aqui Pra que o Senhor Feche 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 essa brecha E que vocês Recebam Toda a honra Que vocês merecem Honra Honra A quem merece Honra Amém Que se estenda Todos os intercessores Esses são Os pioneiros Mas hoje São mais de 250 Que tem caminhado Que tem orado Que tem estado Conosco Em tudo Que façamos O Senhor Tem dado A vitória Porque eles Tem estado Então eu quero honrar Todos os intercessores Que tem caminhado Conosco Ao longo Desses anos Seja abençoados Renovados Encorajados Porque mais Gravações Virão aí Pra glória Do Senhor Zê Faz o convite Doação Brasil Para o pessoal Ótimo O Alex fez aqui Uma brincadeira Porque ele é muito Engraçadinho Mas é verdade Nós precisamos Voltar os nossos olhos Para Brasília É verdade Para a capital nacional Para a sede Do nosso governo E Nós é que temos O poder e a autoridade Para remover Esses principados Que tem assolado O nosso país Eu quero ir mais profundo Agora Vai ter o ajuntamento Mas nós vamos Primeira gravação Que nós vamos fazer Novamente Nesse tempo novo Vai ser em Brasília Em nome de Jesus Está selado Deus abre as portas Sobrenatural E nós vamos lá Voltar Para os braços Do Pai Verdadeiramente Em nome de Jesus Está selado Agora Se vira Com você Em nome Em nome de Jesus Solta o vídeo aí Rapidinho Do convite Por favor Você não pode Ficar de fora Que alegria Poder estar aqui Nesse momento Mais uma vez Para falar Sobre a Ação Brasil Vem o teu reino 20 a 22 de abril Eu tenho certeza Vai acontecer algo Aliás Já está acontecendo Porque Deus Está conectando Pessoas Com esse coração Com essa visão De reino de Deus Entendendo Que não tem Outra solução Para o nosso Brasil Se não O Senhor E eu estou aqui Com dois homens Maravilhosos Costa Neto Paulo Vieira Que estão juntos Conosco Com o Brasil Para trazer Essa nova visão E aí Paulo Como você se sente Estando envolvido Uma vez Disseram para mim Assim Essa pessoa está muito doente Só Deus na causa Então está tudo bom Porque se é Deus na causa Disseram mesmo Do Ceará Do Ceará De Florianópolis Não importa Vem para Brasília Vamos mané Garrincha Para aquele estádio Clamar a Deus Pedir a Deus Não importa Sua religião Não importa Sua fé Porque nós vamos Falar com Deus Pedir a Deus Que mude esse país Porque só ele Para mudar E nele Todos nós queremos É verdade É verdade O Costa Neto Também Está aqui todo Empolgado Estar juntos Eu acredito Paulo e pastora Martin Luther King De Jung A questão Não é Da questão Dos violentos Dos políticos Corruptos Em tudo A sujeira O problema Está na missão Dos bons Eu acredito Que a igreja Se levantou Paulo a igreja Se levantou A igreja Se levantou E nós vamos ver 2021, 2022 Ali Vem Estenda a mão Aqui então E vamos orar Pai Muito obrigada Pela vida Da pastora Ezenete E por cada Homem e mulher Que tem estado Junto com ela Nesse exército Nós não temos Palavras suficientes Porque O Senhor É quem contempla Cada madrugada Cada jejum Cada propósito Ao longo do dia Cada ato profético Cada renúncia O Senhor O Senhor Que conhece E com certeza O Senhor Tem a recompensa Para cada um Como eu disse Aqui Senhor Cobre com o teu sangue Cada momento Em que eles não Foram honrados Como eles deveriam E que seja Escrito uma nova História Para que eles Possam O Senhor Avançar Na honra Avançar Senhor Na recompensa Que eles venham Colher muitos frutos Cada um Na sua vida pessoal E como ministério Daquilo que o Senhor Fará nesse novo tempo De tudo Que eles já semearam De ter 20 anos Não existiria Sem cada um deles Sem cada uma Dessas lágrimas Dessas mãos erguidas Por isso Ao Senhor Toda glória E a cada um deles Honra E gratidão Nesta hora Em nome De Jesus Amém 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 Amém